Oi, criança! Sou eu, Mickey Mouse! Então, vocês querem entrar na minha casa? Então tá legal! Vamos lá! Ah, eu já ia me esquecendo! Pra fazer a casa aparecer, nós temos que dizer as palavras mágicas! Miska, muska, Mickey Mouse! Repitam comigo! Miska, muska, Mickey Mouse! M-I-C-K-E, solta do Mickey Mouse! Sou eu! M-I-C-K-E, solta do Mickey Mouse! É a casa do Mickey Mouse! Pode entrar, vai começar! É a casa do Mickey Mouse! E agora a chamada! Donald! Margarida! Aqui! Pateta! Pluto! Minnie! Aqui! Mickey! Vem aqui! É a casa do Mickey! Pode entrar, vai começar! M-I-C-K-E, solta do Mickey Mouse! É a casa do Mickey Mouse da Disney! Ha-ha! O safari de Mickey e Minnie na selva! Bem-vindos à minha casa! Hoje vamos fazer um safari! Obrigado! O safari é uma viagem exploradora a um lugar distante! E hoje estamos procurando uma coisa muito especial! A flor uleibisco! Oi, Mickey! Olá, crianças! A flor uleibisco é uma flor muito rara e especial e não tem nada igual! E é a única flor da qual preciso uma foto para completar a minha coleção! E ela é muito especial porque suas pétalas ficam fechadas o ano todo! A menos hoje! Hoje é o único dia do ano em que a flor uleibisco abre suas pétalas e desaprocha! E eu vou tirar uma foto delas! Mas nós temos que andar rápido, Minnie! Eu sei! Se não tirarmos uma foto da flor uleibisco hoje... Ai! Vamos ter que esperar o ano todo para ela abrir de novo! Vocês vão ao nosso safari para achar a flor uleibisco? Vocês vão? Que legal! Venham, crianças! Vamos para Mickey Engenhoca! Ver que Mickey objetos de safari podemos usar hoje! Mickey em Mickey! Mickey em Mickey em Mickey! Mickey em Mickey em Mickey ou Mickey em Mickey Mickey prontos então vamos lá! O problema agora se coloca! Vamos eu e você na Engenhaca! Mickey e eu e você na Engenhaca! Ô, tudo! Como eles são vários! Mostre os objetos necessários! Mesca! Busca! McEnhainga! Mickey Engenhaca! Mickey Objetos Mickey Objetos Mickey Objetos Mas que são os Mickey Objetos Uma escova de dente gigante Um saco de amendoim Que gostoso Uma calça grandona no bafo É enorme E um Mickey Objeto misterioso É um objeto surpresa que pode nos ajudar mais tarde Tudo sem os objetos Os Mickey Objetos E vai trazê-los quando precisar Ele existe pra mim e vocês todos Nós só temos que dizer Oh, tudo Só temos que dizer Oh, tudo Bom, tudo pronto Já temos nossos Mickey Objetos Agora vamos lá Espera um pouco, Mickey Não sabemos exatamente onde a Florulebisco está Ou como chegar lá Ah, será que a Mickey Engenhoca pode nos mostrar o caminho? Puxa, olha só isso É um Mickey Mapa Hum, e parece que começamos nosso safari no rio E vamos seguindo pelo rio até chegar na selva E depois vamos pra cachoeira E é lá que vamos achar a flor, o la hibisco Puxa vida O rio, a selva, a cachoeira Uau, é muita coisa pra se lembrar Ah, não se preocupe, Minnie Sempre podemos contar com o Tudals O Tudals O Tudals pode nos ajudar a verificar o Mickey Mapa Desse jeito Escutem só Palma, palma O dedo está lá Hora de ver o Mickey Mapa Vamos lá, cantem comigo Palma, palma Muito bem O dedo está lá Hora de ver o Mickey Mapa Oi, Tudals Por onde começamos nosso safari? Você se lembra do primeiro lugar que precisamos ir? O rio Isso mesmo Muito bem Temos o nosso Mickey Objetos e nosso Mickey Mapa Então vamos começar o nosso safari pessoal Para o rio Olá, Mickey e Minnie Olha, é o Fluto e o Pateta Oi, amigos Oi, Pateta Oi, Fluto Puxa vida Não posso esperar para ir nesse safari e ver a Florula, me cisco Eu também Oi, Margarida Oi, Donald Tudo pronto? Mas, ai, ai Vamos lá, apeditou isso Olha, lá vem o nosso barco Salve, marinheiros de água doce Sou eu, Capitão Bafo Todos a bordo do cruzeiro e safari do Bafo Sorria, Capitão Bafo Podem entrar, amantes da aventura Prontinho Calma, cuidado Ai, eu adoro andar de barco Que angústia E vamos nós Ah, alguém sabe para onde estamos indo? Ih, eu não consigo me lembrar, mas eu sei como descobrir Cantem comigo, crianças Vamos lá Palma, palma O dedo está lá Muito bem Hora de ver o Mickey Mapa Mais uma vez Palma, palma O dedo está lá Então Hora de ver o Mickey Mapa Estamos aqui, no rio E é isso que estamos procurando A Pedra Pateta E por que se chama Pedra Pateta? Porque ela se parece com você, Pateta Quem podia imaginar? Parece mesmo Eu sou bonito Ah, é? Vamos continuar procurando a Pedra Pateta? Ela é exatamente como está aqui no Mickey Mapa Isso é um ponto de referência Vocês vão nos ajudar a procurar a Pedra Pateta? Que legal Quando virem, gritem Pedra Pateta! E aí Aquela pedra se parece com Pateta? Não Ela tem a forma de um quadrado Bom Que tal aquela pedra se parece com Pateta? Não Que forma ela tem? Isso É de um triângulo Ah Aquela pedra se parece com Pateta? Ah Ah Ela tem a forma exata de um círculo Uhuhu Olhem ali Estou vendo Estou vendo Ela se parece com a Pedra Pateta do Mapa? Com certeza Com certeza Quer dizer que achamos o ponto de referência certo Ah 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 Mas o que foi isso? O motor do barco parou Essa não Vamos passar direto pela Pedra Pateta Pois é Vamos perder o desabrochar da florula e pisco Ah Não vão não Não vão perder uma flor dessa abrindo Não precisamos de motor para o barco se usarmos uma vela Como um barco a vela A vela é um pedaço de pano gigante E quando ele pega o vento Uhuhu Faz o barco andar É muito fácil Pensou bem, Bafo Ah Você tem uma vela? Não Achei que talvez tivesse um Mickey em objeto Sei lá Vamos todos dizer? Oh todos Oh todos Vamos ver Uma escova de dentes gigante Um saco de amendoins Uma calça gigante do Bafo E um Mickey em objeto misterioso Puxa Não tem vela Mas peraí A calça enorme do Bafo parece um pedaço de pano gigante Vocês acham que podemos usar a calça grande dele para pegar o vento como uma vela? Ah Vamos tentar Está na mão É só a ação A calça grande do Bafo dá uma ótima vela É mesmo Não é que é verdade Legal pessoal, bem-vindos à selva É aqui que vamos procurar a florula e bisco? Ainda não Temos que achar o próximo ponto de referência O que nós estamos procurando? É melhor vermos o Mickey em mapa Vamos cantar Palma, palma O dedo estala Muito bem Hora de ver o Mickey em mapa Mais uma vez Bananas, queremos achar a bananeira Então vamos ficar de olho na bananeira Ela tem bananas igual, está no Mickey em mapa Sim, senhora Margarida Vou ficar com os olhos embananados Ei, olhem aqui Eu acho que achei a bananeira Isso mesmo, Pateta Puxa Isso escorrega Ai não Puxa Como é que vamos passar por todas aquelas bananas? Se passarmos por cima, vamos escorregar Precisamos de alguma coisa para tirar essas bananas do caminho Talvez a gente possa usar um dos nossos Mickey em insetos Quer dizer, um dos nossos Mickey em objetos para nos ajudar É, vamos lá, crianças Vamos ver nossos Mickey em objetos Um, dois Hum Uma escova de dentes gigante Um saco de amendoins Ou um Mickey em objeto misterioso Talvez a gente possa varrer as bananas do caminho Já sei Vamos usar a escova de dentes gigante Podemos varrer as bananas do caminho como uma vassoura Está na mão? É só ação! Muito bem, crianças Vamos varrer Parrer, 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 parrer Parrer, 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 parrer Agora podemos continuar com o nosso safário e achar a florula e pisco É, alguém se lembra para onde vamos agora? Aposto que o túnel pode nos ajudar Vamos lá Palma, palma O dedo está lá Hora de ver o Mickey em mata Palma, palma O dedo está lá Hora de ver o Mickey em mata Talvez o amiguinho não pôde nos ouvir Pluton, você pode achar qualquer coisa, não é, rapaz? Muito bem, garotão Acho o túnel Ah, eu não quero perder a florula e pisco desabrochando Puxa, e se o Pluton não achar o túnel a tempo? Bem pensado, Pateta É melhor nós fazermos outro mapa Foi aqui que navegamos no rio Aqui está a pedra, Pateta É bonita igual a mim Com certeza Enfim, seguimos esse caminho através da selva Até acharmos a bananeira Bem aqui, ó Vocês lembram para onde vamos depois da bananeira? Ah, ainda bem Agora podemos olhar no Mickey em mata Muito bem Aqui está a bananeira E aqui está para onde devemos ir Seguimos o caminho com as cores do arco-íris Passamos por essa curva acentuada até a cachoeira Muito bem, vamos todos procurar o caminho com as cores do arco-íris Parece que sim O último a chegar é o banana podre O que o Donald quis dizer foi Estamos no safári para tirar a foto da Florula e Bisco desabrochando Por favor, Sr. Elefante Poderia nos deixar passar? Por favorzinho Ele é mesmo um elefante teimoso Só há uma coisa a fazer Pegar um Mickey e objeto, vamos todos dizer? Todos! Hum, um saco de amendoins ou Mickey e objeto misterioso? Ah, já sei O saco de amendoins Os elefantes adoram comer amendoim Está na mão? É só ação! Olha, aqui, garotão, olha só Amendoins gostosos Ah, você quer os amendoins? Você quer? Então vai em frente, pegue eles! Não, vamos? Ah, chegamos Olha só aquilo Ah, é a cachoeira Pula e Bisco nos aguarde Lá vamos nós Olha só Puxa! Nos ajudem a procurar a flor Hula-Hibisco! Se a virem, gritem Hula-Hibisco! Estão vendo? Onde? Ah, lá está ela! Ah, olhem! Está abrindo! Ah, mas ela é tão linda! Hora de tirar foto! Ai, ai, ai! Ai, ai, não! Ai, 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 não! Ah, eu não posso chegar perto bastante para tirar uma foto sem me molhar! Eu preciso de alguma coisa para evitar que a água molhe a gente! Que tal se todos disserem... Oh, todas! E o que restou? O Rick e o Jack esperado! Qual é o Mickey Objeto Misterioso de hoje? É uma sombrinha! Não vai te deixar se molhar! Não! E agora eu posso tirar minha foto! Usamos todos os Mickey Objetos! Digam Super Ação! Foto Perfeita! Oh, linda! O que ela está fazendo? Está dançando Ula Ula! Por isso que se chama Ula Hibisco! Vamos lá, crianças! Vamos dançar Ula com a flor Ula Hibisco! Crianças, coloquem suas saias de Havaiana! Já coloquei a minha! Ula 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 Hibisco! O Ula Hibisco é o nosso Ula! Vamos dançar! Que ninguém segura! Quando você dança, começa a balançar! Então, o Ula Hibisco você dança sem parar! Ula Ula Hibisco é o nosso Ula Hibisco é o nosso Ula Hibisco é o nosso Ula Hibisco! Conseguimos! Tiramos uma foto da flor Ula Hibisco! Oh, quer dizer que temos que ir para casa agora? Isso mesmo, Pateta! Mas vamos voltar ano que vem e tirar mais fotos da Ula Hibisco! Ótimo! Mas como vamos voltar para casa mesmo? Que tal seguirmos o mapa de trás para frente e voltar do jeito que viemos? Conseguiremos chegar em casa? É, eu acho que sim! Aqui está a cachoeira onde estamos! Agora vamos voltar pelo caminho que viemos! Passando pela bananeira, atravessando a selva e de volta à Pedra Pateta! Bonitona! Ah, depois de volta ao longo do rio até o ponto de partida! Ah, a foto ficou linda! Ah, minha coleção de fotos de flores finalmente está completa! Que legal! Sabem o que isso quer dizer? Vamos lá, crianças! Todos de pé! De pé! Está na hora de fazer a Mickey dança! Legal! 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 Legal, legal! Que dia legal! Está na mão, é só ação! A gente achou a solução Legal, legal, que dia legal O dia não foi divertido? Então vamos todos fazer a mica e dança De pé, de pé, de pé E dançem, dançem, dançem Foi um dia sensacional Legal, legal, que dia legal Vamos caprichar na diversão Correr, pular, sair do chão Legal, legal, que dia legal Legal, legal, que dia legal Saindo de cena, dando tchau Um até mais do Mickey Mouse Sou eu! E da casa do Mickey Mouse Ah, obrigado pela visita Lembram da música que cantamos Quando dançamos com a florula e pisco O hula e pisco É o nosso hula Vamos dançar Que ninguém segura Quando você dança Começa a balançar Então o hula e pisco Você dança sem parar Você dança sem parar Você dança sem parar Você dança sem parar